Olhar sincero, um toque de paixão Não me leve a mal, amigo, esse meu jeito tão distraído Bebendo, chorando, vivendo uma vida difícil Cerveja derrama, cigarro queimando Que lindo, ver os casais se abraçando, que lindo Aguenta, coração, diz pra ela que você suporta Aguenta, coração, que a solidão não bate sura a porta Aguenta, coração, porque eu não aguento mais Não aguento mais, me salva, coração Não me leve a mal, amigo, esse meu jeito tão distraído Bebendo, chorando, vivendo uma vida difícil Cerveja derrama, cigarro queimando Que lindo, ver os casais se abraçando, que lindo Aguenta, coração, diz pra ela que você suporta Aguenta, coração, que a solidão não bate sua porta Aguenta, coração, porque eu não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais, me salva, coração Aguenta, coração, diz pra ela que você suporta Aguenta, coração, que a solidão não bate sua porta Aguenta, coração, porque eu não aguento mais Aguenta, coração, porque eu não aguento mais Não aguento mais, me salva, coração Aguenta, coração, porque eu não aguento mais Olhar sincero Um toque de paixão Você diz que acabou Que não tem mais solução Que o nosso amor já é passado Foi só chuva de verão Você diz que acabou Que é melhor eu te esquecer Bandida Me entreguei de corpo e alma Fui fiel, te amei demais Acabou com a minha vida Eu juro Amar nunca mais Porque Dois corações apaixonados Esquece o mundo e fica sem noção Dois corações tão envolvidos Um desses vai sofrer na solidão Dois corações apaixonados Esquece o mundo e fica sem noção Dois corações tão envolvidos Um desses vai sofrer na solidão E pra cantar essa com a gente Quero chamar aqui meu grande amigo e parceiro Marcelo Paixão Deixa comigo olhar sincero Vamos amar e se apaixonar, hein? Você diz que acabou Que não tem mais solução Que o nosso amor já é passado Foi só chuva de verão Você diz que acabou Que é melhor eu te esquecer Bandida Me entreguei de corpo e alma Fui fiel, te amei demais Acabou com a minha vida Eu juro Amar nunca mais Por que? Dois corações apaixonados Esquece o mundo e fica sem noção Dois corações tão envolvidos Um desses vai sofrer na solidão Dois corações apaixonados Esquece o mundo e fica sem noção Dois corações tão envolvidos Um desses vai sofrer na solidão Canta parceiro Dois corações apaixonados Esquece o mundo e fica sem noção Dois corações tão envolvidos Um desses vai sofrer na solidão Dois corações apaixonados Esquece o mundo e fica sem noção Dois corações tão envolvidos Um desses vai sofrer na solidão Um desses vai sofrer na solidão Um dos corações tão envolvidos Um dos corações tão envolvidos Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar Alguém assim Que se encaixasse bem nos planos Que um dia fiz Fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nessas frases vou tentando descrever Em mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo De seu amor Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar Alguém assim Que se encaixasse bem nos planos Que um dia fiz Pra mim Você e eu Eu vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nessas frases vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo E seu amor E seu amor E nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nessas frases vou tentando descrever E mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo E seu amor Muda o mundo Quero te dizer Vai se arrepender Lá no fundo eu tenho pena de você Sei que tudo passa e volta ao normal Eu sei que o meu amor foi mais que fotos no mural Olhar sincero Um toque de paixão Eu sei que as minhas fotos não estão mais entre os seus guardados Que elas já não fazem mais parte do seu mural Alguém me falou É E pra quem diz que está sofrendo você está tão bem Já descobri que você está de novo com alguém Alguém me falou É E nem passou um mês você fazendo festa Eu sei que o meu amor foi mais que você está de novo Eu sei que pode dizer que não me interessa Mas eu fiquei grilado com essa reação É que os amigos seus Eu sei que o meu amor foi mais que você está de novo Eu sei que o meu amor foi mais que fotos no mural E pra quem diz que está sofrendo você está tão bem Já descobri que você está de novo com alguém Alguém me falou É E nem passou um mês você fazendo festa Eu sei que pode dizer que não me interessa Mas eu fiquei grilado com essa reação É que os amigos seus São os amigos meus Tá me fazendo mal Sua cara de pau Será que não dá pra esperar A poeira abaixar Quero te dizer Vai se arrepender Lá no fundo eu tenho pena de você Sei que tudo passa e volta ao normal Eu sei que o meu amor foi mais que fotos no mural Quero te dizer Vai se arrepender Lá no fundo eu tenho pena de você Sei que tudo passa e volta ao normal Eu sei que o meu amor foi mais que fotos no mural Lá no fundo eu tenho pena de você Olhar sincero, um toque de paixão Por quê? Por quê? Liguei a noite inteira e você não quis atender Por quê? Por quê? Por pedos e mensagens você não quis responder Por quantas vezes eu te implorei Com lágrimas nos olhos de joelho até fiquei Onde quer que esteja em ouvir essa canção Saiba que tem comigo as marcas dessa paixão Por quê? Por quê? Liguei a noite inteira e você não quis atender Por quê? Por quê? Por pedos e mensagens você não quis responder Por quantas vezes eu te implorei Com lágrimas nos olhos de joelho até fiquei Onde quer que esteja em ouvir essa canção Saiba que tem comigo as marcas dessa paixão Por quê? Por quê? Por quê? Liguei a noite inteira e você não quis atender Por quê? Por quê? Por pedos e mensagens você não quis responder Por quê? Por quê? Por quê? Por pedos e mensagens você não quis responder Por quê? Por quê? Por pedos e mensagens você não quis responder Por quantas vezes eu te implorei Com lágrimas nos olhos de joelho até fiquei Onde quer que esteja em ouvir essa canção Saiba que tem comigo as marcas dessa paixão Por quê? Por quê? Liguei a noite inteira e você não quis atender Por quê? Por quê? Por pedos e mensagens você não quis responder Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Liguei a noite inteira e você não quis atender Por quê? Por quê? Por pedos e mensagens você não quis atender Olhar sincero Um toque de paixão Não quero mais viver a vida assim já não me satisfaz Não tenho mais vontade de te encontrar Já não vejo mais nada nesse seu olhar Que era empolgante ao te conhecer O tempo foi passando aí eu descobri Que era obsessão apenas por você Tente entender Tá difícil diferenciar Entre o amor e a atração Entre dois corpos Que apenas se juntam Na vontade de ficar Mas quando hoje o sentimento esfria E perde logo toda aquela magia Tentei buscar em você Um grande amor Mas só na cama Que tudo acontecia E acendia aquela chama Eu fiz de tudo pra tentar Não te esquecer Tentei buscar em você Algo que marcasse no meu peito Que não fosse atração Fosse algo mais perfeito Um verdadeiro sentimento Pra valer Quem te entender Tá difícil diferenciar Entre o amor e a atração Entre dois corpos Que apenas se juntam Na vontade de ficar Mas quando longe O sentimento esfria E perde logo toda aquela magia Tentei buscar em você Tentei buscar em você Um grande amor Mas só na cama Que tudo acontecia E acendia aquela chama Eu fiz de tudo pra tentar Não te esquecer Tentei buscar em você Algo que marcasse no meu peito Que não fosse atração Fosse algo mais perfeito Um verdadeiro sentimento Um verdadeiro sentimento Um verdadeiro sentimento Pra valer Tentei buscar em você Um grande amor Mas só na cama Que tudo acontecia E acendia aquela chama Eu fiz de tudo pra tentar Não te esquecer Tentei buscar em você Tentei buscar em você Algo que marcasse no meu peito Que não fosse atração Fosse algo mais perfeito Um verdadeiro sentimento Pra valer Olhar sincero Um toque de paixão Continua Vai fazendo o que vem na sua cabeça Não conto as vezes que pediu Não conto as vezes que pediu Pra que eu te esqueça Vai esquecendo assim nas voltas Que o mundo dá Continua Vai me pisando Alimentando o seu orgulho Toma cuidado Que talvez lá no futuro A mesma faca que me fere Pode te cortar Continua Tenho até medo Quando for a decadência Hoje você não estará em plena consciência E amanhã quando acordar Eu não vou mais estar Aqui dando uma de super-herói Refazendo tudo que você destrói Eu vou deixar de alimentar Esse teu ego Pode continuar Bombardeando o coração que é só seu Sem perceber Você vai ver que me perdeu E vai abrir esse teu olho E está cego Continua Continua Tenho até medo Quando for a decadência Hoje você não estará em plena consciência Hoje você não estará em plena consciência E amanhã quando acordar Eu não vou mais estar Aqui dando uma de super-herói Refazendo tudo que você destrói Eu vou deixar de alimentar Eu vou deixar de alimentar Esse teu ego Pode continuar Bombardeando o coração que é só teu Sem perceber Você vai ver que me perdeu E vai abrir esse teu olho E está cego Eu não vou mais estar Aqui dando uma de super-herói Refazendo tudo que você destrói Eu vou deixar de alimentar Eu vou deixar de alimentar Esse teu ego Pode continuar Bombardeando o coração que é só teu Sem perceber Você vai ver que me perdeu E vai abrir esse teu olho E está cego Continua 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 É Bê É com jeitinho Vem comigo assim Ninguém faz do jeitinho que a gente faz amor Carícias envolventes debaixo do cobertor Ninguém faz do jeitinho que a gente faz amor Carícias envolventes debaixo do cobertor Em cima do sofá De frente pra TV Assistindo novela tudo vai acontecer Em cima do sofá De frente pra TV Assistindo novela tudo vai acontecer Quer beijinho vem Quer carinho vem A gente se ama A gente se dá muito bem Quer beijinho vem Quer carinho vem A gente se ama A gente se dá muito bem Quer beijinho vem Quer carinho vem A gente se ama A gente se dá muito bem Adoro quando fica De frente pro espelho Ajeitando os cabelos Com uma pinta de modelo Aparelho nos dentes Sorriso natural Colorindo o meu dia Alegrando o meu astral Quer beijinho vem Quer carinho vem A gente se ama A gente se dá muito bem Quer beijinho vem Quer carinho vem A gente se ama A gente se dá muito bem Quer beijinho vem Quer carinho vem A gente se ama A gente se dá muito bem Ninguém faz do jeitinho que a gente faz, amor Carícias envolventes debaixo do cobertor Ninguém faz do jeitinho que a gente faz, amor Carícias envolventes debaixo do cobertor Em cima do sofá, de frente pra TV Assistindo novela tudo vai acontecer Em cima do sofá, de frente pra TV Assistindo novela tudo vai acontecer Quer beijinho vem, quer carinho vem A gente se ama, a gente se dá muito bem Adoro quando fica de frente pro espelho Ajeitando os cabelos com uma pinta de modelo Aparelho nos dentes, sorriso natural Colorindo o meu dia, alegrando o meu astral Quer beijinho vem, quer carinho vem A gente se ama, a gente se dá muito bem Quer beijinho vem, vem, quer carinho vem A gente se ama, a gente se dá muito bem Quer beijinho vem, quer carinho vem A gente se ama, a gente se dá muito bem Alô, é da rádio, toque aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou Olhar sincero, um toque de paixão Será que ela vai ouvir, que ela vai sentir O coração tocar também Espero que ela me entenda E que as desavenças foi por erro meu, eu sei Eu sinto o coração batendo forte Estou entregue a minha própria sorte Quero que a música desperte dentro dela Um grande amor que não morreu Alguém da rádio toque a música mais bela Sei que as canções mexem com os sentimentos dela Essa é a chance de mostrar que o meu amor Tá vivo e cresceu Alô, é da rádio Toque aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou É da rádio Toque aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou Será que ela vai ouvir, que ela vai sentir O coração tocar também Espero que ela me entenda E que as desavenças foi por erro meu, eu sei Eu sinto o coração batendo forte Estou entregue a minha própria sorte Quero que a música desperte dentro dela Um grande amor que não morreu Alguém da rádio toque a música mais bela Sei que as canções mexem com os sentimentos dela Essa é a chance de mostrar que o meu amor Tá vivo e cresceu Alô, é da rádio Toque aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou É da rádio Toque aí uma música que fale de amor Por favor, toque agora E ofereça a minha ex-mulher que ontem me deixou Olhar sincero Um toque de paixão Me olha diferente Me abraça e não sinto seu calor Sozinho então me sinto Seu jeito me ferindo o coração Tô perdendo a razão Vou ser Bela página de um velho livro Não vou mais te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho o sol E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente se escondeu de nós Onde a gente se perdeu Queria tanto achar E me lembrar Eu só queria te amar Não, não vale a pena Perder o amor que pena Não posso não Não, não consigo não Quero nossa vida De volta A alegria que soltou As minhas mãos Você Bela página de um velho livro Não vou mais te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho o sol E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente se escondeu de nós Onde a gente se escondeu de nós Onde a gente se perdeu E esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho o sol E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente se escondeu de nós Onde a gente se perdeu Eu queria tanto achar E me lembrar Eu só queria te amar Te amar Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Olhar sincero Um toque de paixão Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido Mas rola paixão Adoro esse perigo Mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido Ou nada mais Apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Um minuto, uma hora Não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Olhar sincero, um toque de paixão Colocaram a nossa história lá na internet Uma página tão linda sobre o nosso amor Com fotos exclusivas e vídeos de nós dois Do nosso casamento alguém caprichou Ficou interessante uma história tão brilhante Um conto de amor Está sendo assistida como um filme do Oscar vencedor Os holofotes aumentando Nossa fama está chegando Em rede nacional Os internautas comentando Nossa história se espalhando No mundo virtual É o nosso amor sendo acessado Vinte e quatro horas por dia São mais de dois milhões de acessos na Bahia A nossa história é romance E todo mundo vê Nos rumores da internet agora Só vai dar eu e você Ficou interessante Uma história tão brilhante Um conto de amor Está sendo assistida como um filme do Oscar vencedor Os holofotes aumentando Nossa fama está chegando Em rede nacional Em rede nacional Os internautas comentando Nossa história se espalhando No mundo virtual É o nosso amor sendo acessado Vinte e quatro horas por dia São mais de dois milhões de acessos na Bahia A nossa história é romance E todo mundo vê Nos rumores da internet Nos rumores da internet agora Nos rumores da internet agora Só vai dar eu e você É o nosso amor É o nosso amor sendo acessado Vinte e quatro horas por dia São mais de dois milhões de acessos na Bahia A nossa história é romance E todo mundo vê Nos rumores da internet agora Só vai dar eu e você Eu e você Na, na, na Na, 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 não Fazer carinha de choro Comigo não cola não Na, 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 não Na escola onde estudo Eu arraso o coração Bastou um olhar pra me te conhecer Bastou uma palavra pra me te convencer Foi no primeiro beijo que você se entregou Agora vem dizendo que está louca de amor Bastou um olhar pra me te conhecer Bastou uma palavra pra me te convencer Foi no primeiro beijo que você se entregou Agora vem dizendo que está louca de amor Não, 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 não Fazer carinha de choro comigo não cola não Não, 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 não Na escola onde estudo eu arraso o coração Com essa facilidade você não vai me ganhar De achar que sou um homem fácil de se apaixonar Não precisa falar nada, é melhor ficar assim Pra mim já Deus já chega, tô em outra é o fim Não, 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 não Fazer carinha de choro comigo não cola não Não, 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 não Na escola onde estudo eu arraso o coração Não, 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 não Fazer carinha de choro comigo não cola não Não, 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 não Bastou um olhar pra mim te conhecer Bastou uma palavra pra mim te convencer Foi no primeiro beijo que você se entregou Agora vem dizendo que estou louca de amor Bastou um olhar pra mim te conhecer Bastou uma palavra pra mim te convencer Foi no primeiro beijo que você se entregou Agora vem dizendo que está louca de amor Não, não, nananina não Fazer carinha de choro comigo não cola não Não, não, nananina não Na escola onde estudo eu arraso o coração Com essa facilidade você não vai me ganhar De achar que sou um homem fácil de se apaixonar Não precisa falar nada, é melhor ficar assim Pra mim já Deus já chega, um e outro é o fim Não, não, nananina não Fazer carinha de choro comigo não cola não Não, não, nananina não Na escola onde estudo eu arraso o coração Não, não, nananina não Fazer carinha de choro comigo não cola não Não, não, nananina não Na escola onde estudo eu arraso o coração Não, não, nananina não Não, nananina não Olhar sincero, um toque de paixão Olhar sincero, um toque de paixão Já está muito difícil segurar A barra está pesada sem você mandar Você ficou tão longe agora Tentei te esquecer como você pediu Confesso que beijei em outras bocas Procurei em outros corpos Não senti, não vi nada igual Sensações diferenciadas sem amor Idealizei que só você me faz feliz 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 Confesso que beijei em outras bocas Procurei em outros corpos Não senti, não vi nada igual Sensações diferenciadas sem amor Idealizei que só você me faz feliz Idealizei que só você me faz feliz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Só você me faz feliz Oh, oh, oh Só você me faz feliz Oh, oh, oh Só você me faz feliz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.